Para você que vai fazer o próximo concurso para o Colégio Militar Ensino Médio, eu preparei aqui uma prova de nivelamento para você estudar. E o que é uma prova de nivelamento? É como se fosse uma prova simulada, só que o simulado você faz normalmente no final do curso preparatório, e uma prova de nivelamento você faz no início. E muitas vezes são provas com questões mais fáceis, mas não é o caso dessa prova aqui, tá? Essa prova foi feita com questões que estão no meu livro Raciocínio Matemático 1. São questões que já caíram em provas anteriores do Colégio Militar. São oito do Colégio Militar, uma caiu no Enem e uma caiu no Cefete. E é interessante você fazer questões de outros concursos sem ser Colégio Militar, porque esse ano o Colégio Militar colocou algumas questões que são de concursos diversos, tá? Tem questão que caiu no Enem, tem questão que caiu no Cefete, tem questão que caiu na prova da UERD. Eles estão diversificando. E você já deve saber também que esse é um concurso dificílimo que você vai fazer. É dificílimo primeiro porque é uma prova de alto nível. É uma prova com questões difíceis. E o outro problema é porque é um concurso com poucas vagas, né? Dependendo de qual Colégio Militar que você estiver fazendo, para ingresso no Ensino Médio, às vezes tem só cinco vagas. Cinco, dez, às vezes tem quinze, mas a maioria deles oferecem cinco ou dez vagas. Então o que acontece? Você tira oito e meio de média no concurso, eu diria assim, provavelmente você vai passar com essa nota. Eu não digo assim com 100% de certeza não, tá? Oito e meio não te garante passar. Agora se você tirar oito, olha, oito eu acho que você está em maus lençóis, tá? Você tem uma chance de passar, mas está muito longe de ter uma garantia. Eu já vi gente com média 8,2 e ficar fora das vagas. Claro, não tem jeito. Se são poucas vagas, acontece isso, né? Então se você quer passar nesse concurso, você tem que se acostumar com padrões elevados. Você tem que procurar sempre buscar o máximo. Quer dizer, aquilo que é difícil para os outros tem que ser fácil para você. Então essa prova de nivelamento que eu coloquei aí, eu não botei questões fáceis. Botei questões, inclusive, dos próprios concursos. Ela usa matéria que é ensinada do sexto ano ao oitavo ano. Então, assim, teoricamente você já sabe essas matérias. Teoricamente você deve saber fazer essas questões, ou deveria. Você deve buscar isso. O seu objetivo é chegar ao 10. Agora, na prática, você pode ser que você não chegue ao 10. Você chegue a uma nota 6, por exemplo. É, nota 6. Você vai fazer essa prova aí. Marca um horário aí de uma hora e meia para resolver as questões. E depois você olha o gabarito que está na descrição do vídeo. Então, olha só. Se você tirou 6, o objetivo é chegar ao 10. Porque isso aí é a parte, digamos assim, mais fácil da matemática. É aritmética, né? Matemática básica, ela é, na maior parte, aritmética. E tem um pouquinho de geometria básica. Geometria de figuras simples. Quadrados, retângulos, paralelepípedos. Que são fáceis de calcular a área, volume, essas coisas. Aí, poxa, que situação você está com 6 e o teu objetivo é chegar no 10. A coisa não é tão ruim assim. Por quê? Você tem o tempo do preparatório. Você não vai fazer um preparatório? Você não vai estudar para essa prova? Então, você tem aí um tempo para ir do 6 até o 10. Então, tudo certo? Eu vou chegar no 10? É, só que tem um probleminha aí que você não está contando. Tem gente que já está no 10. Tem gente que já está no 8, por exemplo, e você ainda está no 6. Se esse é o seu caso, você não deve ficar esperando que você vá lá na frente, chegar no 10. E os que já estão no 10 hoje vão estar onde? Vão estar no 10 e ainda por cima com experiência. Com mais experiência do que você. Quer dizer, uma coisa é você aprender a matéria e fazer a prova a seguir. Outra coisa é você aprender a matéria, treinar, pegar experiência, ver várias questões daquela matéria e ir lá na frente que você faz a prova. Assim você vai levar muito mais vantagem, né? Então, é claro que você vai conseguir chegar no 10 no final do preparatório. Mas como você deve sempre procurar fazer o máximo para poder ficar dentro das vagas, né? Então, você tem que fazer o máximo. Ou seja, não fica esperando o preparatório para aprender essa matéria. Você tem que aprender essa matéria e treinar essa matéria já. É isso que é participar de um concurso disputado. Enquanto outros estão descansando ou se divertindo, você vai estar estudando. Quem faz isso é quem consegue ficar dentro dessas poucas vagas. Então, a partir da nota que você tirar nessa prova, eu vou dar a seguinte recomendação. Comece a estudar matemática básica já. Porque aí quando você for começar a fazer o seu preparatório, você já vai estar em outro nível. Você vai ter muito melhor proveito das aulas se você já tiver craque nessa parte da matéria. E é uma parte da matéria que você não tem que aprender muita coisa nova. São coisas que você já estudou. Frações, MMC, porcentagem, né? Não é igual álgebra que você tem que aprender um monte de coisa nova. Então, começa já desde o início estudando matemática básica. A menos que você tire 10 nessa prova, né? Se você tirar 10 nessa prova, aí você vai fazer o quê? Vai descansar? Não. Se você tirar 10 nessa prova, isso significa que você pode começar a estudar as três matérias juntas. Geometria, álgebra e aritmética. Mas se você não chegou lá no 10, se você está mais para perto do 6, faz um intensivo de matemática básica antes de começar a estudar o restante. Então, está lá a prova, marque uma hora e meia para fazer, confira o gabarito e coloque aqui nos comentários qual foi a nota que você atingiu. Boa sorte! 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 Obrigado.